Está no escritório de quem? Está na estrada de alguém? Está servido de vento de vinha, da roda, de muita barra, de São Pedro. São Pedro, está a fazer vinte de vinha. Um dia aqui, não vê os malucos horríveis quando vêem o São Pedro e vêem cá, de morro. E depois já, por lá, morreu. E, por fim, vem. Está servido, sabe, explica-se. Está servido. E aí Obrigado. 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 Obrigado.